Família, começando mais um vídeo aqui Pra vocês, mano Nesse vídeo aqui eu decidi explicar por que que não tá tendo tanto vídeo aqui no canal Porra, aqui não é um bom lugar pra eu ficar Não tá tendo tanto vídeo aqui no canal, rapaziada Peraí Que precisa de muita concentração, porque eu vou fazer uma coisa perigosa aqui Vou passar lá pro outro lado Família, desde que eu comecei a trabalhar com a internet Minha vida mudou muito, tá ligado Eu só ficava no YouTube e o YouTube me sustentou Ó, vou fazer o que esse maluco tá fazendo aí Foda que a galera não respeita o sinal de lá, tá ligado Aí Porra, mano Muito rápido Voltou Aí eles acabam passando direto pra cá Deixa eu ver Foi um Foi outro Pronto Desde que eu comecei, família Eu comecei no YouTube, tá ligado? E me sustentei com o YouTube por muito tempo Sendo que as coisas vão mudando, rapaziada A internet tá mudando muito Então antigamente eu assistia bastante o YouTube Até eu mesmo Não tô mais assistindo Tô mais assistindo no Reels Tá ligado? Eu acho que essa ideia de vídeo curto Começou no Musical.ly Acho que é assim que se pronuncia Que hoje é o TikTok Aí depois O Instagram Que antes era mais fotos Que nessa época que era só foto O Facebook é que dominava Todo mundo tinha Facebook e tal Era o hype E agora é o Reels, mano E eu vi um Um influenciador Que já Mano, já fazia sucesso na época Dizer que se o cara quiser mudar de vídeo com a internet Quiser ganhar dinheiro de verdade A ferramenta é o Instagram, mano E eu ainda fiquei um pouco Eu ainda fiquei um pouco descrente Porque Mano O Instagram Ele não dá dinheiro Não dá dinheiro até hoje Tipo Você postar as coisas E ser monetizado por causa disso Que nem no YouTube Por exemplo Esse vídeo aqui Ele está sendo monetizado Está dando bem pouquinho Está dando bem pouquinho Porque como eu parei de postar Aí O engajamento Ele está uma merda, mano A ponto de que Aqui no YouTube Eu não tiro nem um salário mínimo mais Nenhum aluguel da minha casa Eu consigo pagar aqui com o YouTube Porque eu parei Isso aí foi vacilo meu Já no Instagram Não Tem contrato, mano Por exemplo Para vocês verem que loucura Essa moto aqui Ela está quitada Está no meu nome É minha E eu não gastei um real com ela Para comprar Eu ganhei Por causa de um contrato de publicidade No Instagram Com a Yamaha Está ligado? Com a 19 Que é uma rede de concessionários Aqui da Yamaha Vem que loucura Aí pronto, família O Instagram Ele é bem mais fácil De trabalhar Bem mais fácil De produzir conteúdo Então eu produzo conteúdo Muito rápido Eu edito muito rápido E... É mais prazeroso O YouTube já é um pouquinho Mais trabalhoso E tal Tem que botar a câmera aqui É um vídeo mais longo Quando chega o caso Eu tenho que editar Preciso de computador Para editar esses vídeos Aí acaba que a rotina E a minha rotina agora Está um pouquinho mais pesada Porque eu não faço só vídeos Está ligado? Durante a semana inteira Eu trabalho para uma agência De audiovisual Então eu gravo vídeos para clientes Ou seja, eu sou o videomaker Dessa agência Eu vou lá Gravo os vídeos Edito Mando para a agência A agência posta no Instagram Dos clientes Está ligado? Dessa rotina é um pouquinho puxada Porque eu gravo e edito Então... No fim de semana Quando é para eu descansar Eu não descanso Eu acabo pensando nos meus vídeos Produzindo meus vídeos Para o Instagram Então eu estou a semana inteira Na produção Sem falar, mano Que ultimamente Eu estou meio ruim da cabeça Para vocês terem noção Agora, agora mesmo Eu estou indo em direção A um psicólogo, mano Agendei minha primeira consulta Depois de anos Está ligado? Que eu estou meio... Meio ruim, velho Mas aí, família Eu vou voltar Porque... Atualmente Eu estou relativamente Bem Posso dizer assim Hoje eu não atraso Nenhuma conta Apesar que Estou passando por uma fase De... Vou trocar o modo aqui Que ela vai ficar pipocando Estou passando por uma fase Meio de incerteza Porque está finalizando Um contrato agora Tem um rio no gatilho E tal Mas não tem nada Tem nada fechado Estou para fechar o contrato Pelos próximos seis meses Para me deixar mais tranquilo E assim a gente vai indo, mano Mas, rapaziada O motivo pelo qual eu diminuí Foi meio que isso Eu migrei Acabei migrando Meu maior esforço Para o Instagram Está ligado? Onde Eu coloco menos energia Tenho bem mais resultado Né? Eu já cheguei a gravar um vídeo Para o Instagram Em 20 segundos, cara Um vídeo O meu vídeo mais visualizado Do Instagram Acho que ele não tem Nem 20 segundos Então Isso é muito louco Afe Maria Aí, família Mas eu pretendo voltar Aqui para o YouTube Porque Naturalmente Eu gosto de vídeos Mais longos Eles são mais cansativos Mas eu Eu gosto de colocar Minha criatividade Em vídeos mais longos O meu sonho, mano Era fazer documentário Mas é um pouco complicado No meu nicho É complicado E principalmente Mais trabalhoso agora Com essa minha rotina Aí é loucura total Mas eu pretendo voltar E esse daqui Já é um dos motivos Né? Eu explicando Por que eu estava tão sumido Para vocês verem aí Que a gente vai ter mais vídeo Fechou, família? Mano, eu espero que Essas sessões de terapia Me ajudem aí Entender um pouco O que está rolando Com a minha cabeça Porque ultimamente Só tenho feito besteira Papo reto E se as besteiras Só me envolvessem Era nenhuma Que aí eu ficava Com o meu BO Mas aí envolve Outras pessoas É foda, mano Foda, foda, foda Rapaziada Não é nada muito Tipo, que gere Prejuízo financeiro Para ninguém Não é nada É só tipo Relacionamento Tá ligado É... Estou solteiro Acho que eu fiquei solteiro Em fevereiro Do ano passado Depois disso Minha vida só melhorou Tá? Só melhorou É... Eu consegui desenvolver Uma rotina mais Mais tranquila Mais consciente Fui para a academia É... Meu trabalho, mano Era aqui Eu coloquei aqui Só sucesso Tanto é que os frutos Estão aqui Tá vendo? Essa é a moto mais cara Que eu tive E a única moto quitada Que eu tenho Olha isso Mano, isso para mim É uma vitória gigantesca Tá ligado? Só melhorou Não sou eu falando É meus resultados Falando por mim Mas depois disso, mano Para relacionamento Eu estou meio maluco Já apareceram Cara Pessoas incríveis Na minha vida Daí eu não soube lidar E acabei estragando tudo Eu estou querendo entender O que está pegando No modo B ela estrala Para caramba 3, 2, 1 Acho que é agora É, está indo um pouquinho agora Vou dar uma cilera ali E depois eu mostro para vocês E é importante eu estar abrindo Isso aqui para vocês Rapaziada Para vocês se cuidarem Tá ligado? Porque as coisas Porque é A mente da gente Não é brincadeira não, mano Prega um monte de peças Se você não souber lidar Olha Você fica na merda Vai por mim Vou Pera aqui Para passar Não tem não Isso não eu esperava Aí pronto, família Tem que dar atenção Se cuidar Para depois não ter problema Mano Tem hora que eu gosto Dessa moto Com o escape assim Mais aberto Tipo Agora aqui está de boa Quando ela está em alta Fica linda, meu irmão E embaixo Dá uma ressonânciazinha No Vou botar no modo standard E eu gosto dela Que ela só dá pipoco No modo B No modo standard E no A Não acontece Porque imagina Você está o tempo todo E a moto Você quer passar Desapercebido Longe de blitz E a moto está lá pipocando Uma loucura Loucura, loucura, loucura Orem por mim, família Orem por mim Que A internet Ela Ela monta personagens E eu faço isso de propósito Meu conteúdo Meu conteúdo é de personagem Pelo menos lá no Instagram Mas O que eu quero dizer É que quando a gente grava um vídeo A gente sempre aparece feliz Sempre aparece sorrindo Sempre aparece tentando fazer alguém sorrir Mas e quem é que faz a gente rir? Meio complicado Meio complicado Meio complicado Meio complicado ver Mojo E aí A gente está